Ei, bobão! Desliga essa caixopa de marimbondo! Esse, é a DJ, Adriana da L.N., de chatou, bolou sopremente. O HBBN é um cara seu limite Ela vem pra minha treta e quer um sexo forte É tufi, tufi, pofi, 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 pofi Pós, si, please come, posse, pofi, pofi, pofi Se pôr, se pôr, se pôr, se pôr, se pôr. Se pôr, se pôr, se pôr, se pôr. Se pôr, se pôr, se pôr, se pôr, se pôr. Se pôr, se pôr, se pôr, se pôr, se pôr. Olha que mulher, se liga nesse esquema Se liga nesse esquema Vou te fuder, sem pena Vou te fuder, sem pena Vou te fuder, sem pena Vote, vote, vote